Música Nós estamos deixando a Mulher dos Reis Música Nós vamos deixar o BR e a gente pega sentido barra mansa aqui na RJ155, precisa tomar cuidado porque só tem essa placa antes a gente não... Não teve indicação nenhuma do acesso a gente viu no mapa mas só tem essa plaquinha e passou, tem que retornar Inicialmente ela é pista simples e o asfalto é um dos melhores mas está para circular A gente está passando aqui por dentro de Serra d'Água Pelo jeito a estrada ela acaba sendo a rua principal Nós andamos oito quilômetros Assim, nesse trecho a RJ155 O asfalto está boa Assim, uma estrada bem básica assim Asfalto e faixa Pouca sinalização, mas o asfalto não está ruim Parecia no começo que ia ser ruim, mas está liso Não tem buraco Não tem buraco Dá para fazer esse trechinho aqui na boa Não tem encostamento, não tem muita placa, mas dá para fazer na boa O que houve? Sempre que a gente não vai ser ruim, mas dá para fazer na boa Isso aqui é um túnel na pedra, e por dentro dele é paralepíbrio, não é asfalto não. Faz 8 quilômetros, e aqui a estrada é bem montanhosa, mais do que serrana. Não dá para ter pressa, não, até porque não tem nenhum ponto de ultrapassagem. O movimento não é muito grande, não, mas ainda bem que aqui é um ônibus na nossa frente, então ele até vai rápido, vai bem, mas o que nos disseram é que se é um caminhão, pelo jeito é que começa a descer, porque está falando dos freios, Então o busão já disparou, já. Nós estamos em Lídice. R.J. 155 passa por dentro. Esse trecho aqui, foram 17 quilômetros. A estrada é boa, assim, asfalto bom, tem buraco, não dá para ver na boa. Então, é serra, né, bem montanhoso, tem lombada, é aquela história, né, a estrada acaba virando a rua principal. Essa história é a nossa história. E aí ae